Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Lista 10 by Auto Super. Não, hoje não é by Auto Super, é by Mojob. Se você não quer perder este Lista aqui, que mano, qual que é o tema do Lista? É os 10 carros que eu mais falo mal lá no Instagram. Então vai ser legal, porque eu também falo mal desses carros. Se você não quer perder, se inscreve aqui agora no canal. Já dá o like pra fortalecer. Seu like é muito importante. Hoje eu tô aqui com o Mojob. Seja bem-vindo, Mojob. É nóis. Mas quem quiser, não conhece ainda o Mojob. Link aqui na descrição pra você conhecer todas as redes sociais dele. Mano, corre lá. De verdade, é o cara que eu gosto, porque ele não tem papas na língua. Ele fala mal das carangas mesmo. E f***, velho. É isso que é legal, mano. Bom, Mojob, você separou carros muito... Cara, é... O povo defende, né? Exato, é bem... Tipo assim, tem alguns que não tem um fã clube tão grande, né? Mas tem outros que tem um fã clube meio pesado. Que a galera... Fica chateado. Arruma treta. Vai atrás de você. Vai, vai. Ameaça de morte. Ah, meu irmão. Bom, em primeiro lugar, esse daqui, o pessoal acho que não pode nem brigar, porque a gente achou o anúncio exatamente como você fala. Space Fox, da primeira geração. Mano, essa aqui tem tudo. GNV. Essa é perfeita, velho. Mano, IPVA por conta da loja. É do Rio de Janeiro. E, mano, falta o quê? Não, é crítico nesses carros. Você não vê uma, velho, dessa primeira geração que não faltam as lentes da lanterna traseira. Mas é impressionante, velho. O que acontece com essa lente? Ela pula? Ela quebra? Qual é o problema, mano? Cara, eu não sei, velho. Eu acho que ela desiste de andar junto com o carro. Ela fala, quer saber? Deixa esse cara andando sozinha. Ela vai embora. Ela segue a vida dela, porque, bicho, não tem... Pode olhar, velho. Pode olhar, velho. Toda que você vê na rua dessa Space Fox primeira geração, nenhuma tem a lente da lanterna. Nenhuma. E tem uns caras que dão uns migué, pinta de preto e tal. Pode dizer que fica feito o Sonic, saca? Que não tem nada em cima. Ah, tá. Os caras dão uns migué, dão uns migué. Tenta dar uma enganada. Essa aqui tem tudo que a gente vê de legal. GNV. Capa de volante. Capa de volante. Certo? Roda preta. Mano, assim, de verdade. E fotos horrorosas, óbvio, para um anúncio. Uma topzera. Falta só o dedão cobrindo a placa. Só faltou. Esse aqui, ele teve um tampa-placa do Saldão que ele roubou, do último que ele participou. Tá vendo? Roubou o tampa-placa, ficou com ele, do Saldão. Se você olhar, é 2017 aquele Saldão. É. Tá ligado? Aquele robô. E o banco deitado na foto. Velho. Por qual motivo? O cara estava dando um cochilão esperando na fila do GNV para abastecer. Para abastecer. Com medo da explosão. Tem esse detalhe. R$25,900 desse lixo de carro. É sério. Quem que sai de casa com R$26,000 na conta dizendo assim, eu vou trocar essa conta em dinheiro por isso aí. Não é impossível. É sério. Eu não sei, não. Eu não sei. Alguém recebe isso daí numa conta. Se alguém tiver te devendo R$30,000, talvez você receba isso aí. É melhor do que nada. Eu ainda prefiro ficar com a dívida. Dependendo de quem... Dependendo. Dependendo de quem tiver devendo, eu prefiro ficar com a dívida, porque bicho, trocar dinheiro por isso aí não é vantagem não, viu? Olha, essa daqui a gente realmente não vou nem fazer proposta. R$26,000, eu não tenho nem coragem. Segundo lugar, R$30, velho. O R$30, o R$30, foi um dos vídeos que eu mais rachei seu, velho. Mano, quando fala da hora do Invicta, mano. É, velho. Cara, é a cara do dono de R$30, mano. Mano, assim você conseguiu fazer a sucessão perfeita de um dono de R$30, Invicta Dourado. Véi, se você segue algum cara aqui, sei lá, alguma pessoa que tem a R$30, assista os stories dele. Certeza que vai ter a mãozona no volante e o Invicta Zão Dourado gigante, assim, ó. Nossa. É o novo Golf Sapão, velho, esse rapazinho aí. Você vai sempre ver um carinha aqui, ó. Ele vai estar com o Juliette, vai estar com o Invicta Zão gigante, escutando um funk, estralando nas alturas, velho. O carro desmontando inteiro para dar as batidas, né? Acabou. Não tem mais Golf Sapão. O carro do boy agora é isso aí. É isso aí, ó. E o Dai I30, mano, 2010, R$48 mil. É, tem que perguntar para o cara que está anunciando esse carro que cor é o outro. Porque por esse emprego isso deve ser dois, certeza, certeza. Mano, R$47 mil. De verdade, eu faria uma proposta nesse carro aqui de R$17,900. É. Tocaria o quatro ali. É, cara, eu acho que você errou esse quatro aí, né? Um não, velho, R$17,900. Mano, sem brincadeira, R$47 mil num carro 2010, mano. O Brasil está foda. Não, não dá. E não carro, é o I30, né? É. Você não teria o I30? Não. De jeito nenhum. Não tem perigo, velho. Não tem perigo. Não tem. Nem manual, nem com teto, nem sem teto. Não adianta, velho. Pô, se vocês quiserem aproveitar agora para ver 10 carros que a favela venceu, né? Já quem está falando desse, clica aqui em cima, ó. Se estila agora aí, ó. O I30 é o candidato da lista, hein? Mano, esse daqui já teve até treta minha no canal. Ah, velho. Clube do I30, mano, correu atrás de mim, velho. Clube do I30? Desculpa, Clube do I30 não. Clube do Monza correu atrás de mim por causa disso. Tem Clube do Monza? Mano, não está muito bem ativo porque... Porque os caras é coroa já, né? É, os caras... Os caras não sabem usar redes sociais, vocês sabem? Não, não, não. O bagulho chegou até meio impresso para eles. Chegou o Telegram. É, chegou impresso para eles. Assim, ó, uma carta que o Felipe da Auto Super estava zoando Monza. Porque todo anúncio de Monza, o cara escreve carro colecionado. Colecionável, claro que é colecionável. É tanto colecionável que você vê os montes na rua jogado, né? Parado no meio da rua, ao relento, feito lavoura, tomando chuva e sol. Colecionado nas ruas. É, colecionado por fundo de oficina, certeza. Mano, assim, olha o estado desse Monza, que lixo, velho. Ele é um Monza que está com a roda daquele modelo mais antigo, né? Porque esse daqui talvez não tinha roda ou já perdeu. Mano, está adesivado o capô e um pedaço da frente, olha isso, ó. Pretão. De preto. É roxo isso? O carro é um roxo horroroso. Mano, assim, é tudo de ruim. E o cara perde só 6.500 e fala, é só transferir. Só transferir. Mano, olha que coisa nojenta esse motor aqui, velho. Olha, acho um lugar que não tem ferrugem aqui. Não, não tem. Tem, velho. Mas é impressionante, velho. Monza é o tipo do carro... Eu não sabia que tinha fã-clube Monza, juro. Porque, assim, eu entendo que gosta de Chevrolet, entendo que gosta de Opala, Gol Quadrada, assim, todo carro velho tem seus fãs. Mas eu acho que Del Rey e Monza não tem fã. Não tem... É uma coisa que, sei lá, a GM se arrependeu, velho, de ter lançado isso aí, né? Não sei, velho. Acho que eu tenho bons carros que eu posso listar aqui da GM aqui. O Kadetta eu acho legal, o Astra eu acho legal. Mas o Monza definitivamente não é um deles. Você que está aí em casa, você conhece alguma pessoa jovem? Jovem que eu falo é de, velho, vou até levantar a faixa etária aqui dos 30 para baixo. Entre 18 e 30. Você conhece alguém que tem Monza? Que sonha em ter um Monza? Não, não tem. Não tem, velho. Não tem. Não tem. Não tem. Mano, o... Isso daqui me lembra aquele cara lá, daquele Instagram de zoeira lá, que, mano, que fica zoando com o cigarro Derby, cerveja glacial. Esqueci o nome do Instagram. Porque ele, toda sexta-feira, ele faz um vídeo dizendo que é sexta-feira. É, exatamente. Se não a gente esquece. Se ele não mandar o vídeo, a gente esquece. A gente esquece. Mano, é tipo, é aquele cara que usa isso aqui, tá ligado? Isso aqui, mano, você pode ver, esse aqui deve estar parado na frente do boteco. Isso aqui é o boteco. Deve estar parado lá, porque o carro quebrou lá e fica lá agora. E eles usam de banquinho. Eles sentam no capô do carro ali e ficam tocando ideia. O cara largou para apagar o fiado no boteco. Para apagar o fiado no boteco quebrado ali, mano. Então, tá lá, velho. É isso. Tem gato, como se isso, o motor não carrega nem ele mesmo, vai carregar outra coisa, bicho. Pela frente. É sério, velho. É sério. Isso é ruim. Em quarto lugar, esse, por que o Up amarelo especificamente? Porque, velho, o Up, ele já é uma figurinha ridícula, né? O único carrinho assim, ele é pequeno e feio. Esse aí, o aspiradinho, ele já não anda, porra, não tem nem a desculpa que tem a turbina cu de pito lá para dar um rolê. Não tem, não tem, não tem. O carro é tão básico que ele não tem a saída de ar no meio do painel. Se você estiver com calor, tem que botar a cara perto do retrovisor, ou de um lado ou do outro. É verdade. Porque no meio não tem ar-condicionado para você, irmão. É básico nesse nível. Acho que mais básico que isso é o Fiat Uno, que era opcional produtor de carga e retrovisor do lado dianteiro. Depois disso, vem o Up. Sério mesmo. E aí você pega esse conjunto de qualidades que ele não tem e adiciona esse amarelo ovo. Mano, muito. Velho, é um puta de um amarelo feio, velho. Vai dar aquela cagada que faltava nele. É uma gema desbotada. É, parece um amarelo que você deixou no sol, assim, em um ano, sabe? Ele deu uma cansada. O amarelo deu uma cansada. Mas, ó, esse aqui, ó, 2015, ele tá pedindo só 45 mil reais. Mas eu acho que ele confundiu com o anúncio de um GTI, não é possível. Mano, não é possível, velho. Sério, sem brincadeira. Os caras estão de zoeira. 45 mil reais. E nem é o TSI. Nem é o TSI. Desculpa, não pago, não pago. Eu não gosto de Up, velho. E Up não é esportivo, velho. Essa é uma das maiores pistoladas que eu dei na história do canal, de nervoso aqui. Que hoje eu consigo falar disso de forma calma, né? Vocês veem que eu tô... Trabalhou, trabalhou, trabalhou. Muitos anos. É, meu, o cara, Up GNV, mano. Não, velho. Puta, o bagulho é três cilindros, manco, não é gás natural, velho. É, não, é tipo, não tem porta-malas. Aí, porta-malas põe aquela salsicha dentro do porta-malas. Aí, o carro vira um fogão de acampamento, né? Três bocas e o gás. Não, é o que eu falei, que não queima o gás. Porque, mano, um fogão tem quatro bocas e o Up tem três, velho. Tá faltando uma boca pra ele ser um fogão. Pra ele ser um fogão ainda, mano. É triste, mano. Então é muito triste, velho. Assim, eu tenho dó das pessoas que idolatram esse carro aqui. É uma pena que o cara fica achando que uau, porque, mano, é uma meta. Não, velho. Pra ele ser ruim, tem que melhorar muito. Tem que melhorar muito. Tem quinto lugar agora. Aí, filha. O rei da quebrada. Esse aqui é quando o cara ficou boi, meu irmão. Não, aqui é o seguinte. Esse carro aqui é o seguinte. Isso aqui é um dos indicativos que você tá na quebrada. Eu vou mandar alguns aqui, ó. O primeiro, lombada, com força. Porque toda quebrada tem lombada com força. O segundo é muita. Por que ele tem tanta lombada? Eu não sei, eu acho que eles são viciados em ter lombada. E não é umas lombadas, aquelas lombadas bonitonas. É umas lombadas parecem uma mureta. É desse tamanho, velho. É melhor. Eles pegam um poste, cortam ele no meio e viram uma lombada. É isso. Chegou no lugar que tem muita lombada. Tem hornet pra cima e pra baixo. Tem i30 também, estamos funkão. Tem a zira de roda preta. Pode ter certeza que tudo isso aí vai estar regado ao som de funk e muito whisky falso. Isso aí é a quebrada, a quebrada em forma de carro. Aquelas garrafas de gold que o cara já tá metendo outro bagulho lá dentro. Tem aqueles whisky, tem um passaporte, tá ligado? Então, o de 80, velho. E os caras, no Instagram é gold. E aí, 20 cruzeiro, 20 mil pra tu tá de azirão aí, 2011, metade do preço do i30. Se liga. Metade do preço do i30. Aí o cara pega essa belezinha aí por 20 mil réis e não aguenta trocar uma pastilha de freio. Sabia que pra trocar pastilha de freio tem que ser no Scamers. Se você pôr a chave lá, ó, pra tirar o... Já era? Acabou. Você perde a bomba da BS. Aí, ó. O FUN entra, meu amigo, de lado assim. Entra de lado. Véio, a zira com roda preta é o fator número um indicativo que você tá na quebrada, velho. Puta merda, que tristeza. 20 pau. Mano, olha a quantidade de barro que tem. Eu acho que isso é barro, não. Isso deve ser coisa de extinto, todo incêndio, princípio de incêndio, essa porra aí não é possível. É verdade. O cara foi instalado um somzão aí, ó, pegou fogo lá no... É, isso. Puta, é verdade. Os caras pegam assim os fios, mano. Mas aqueles fios de parede, tá ligado? Esse aqui ainda não foi de mano. Ele virou só de construção. Provavelmente era carro de pedreiro, porque isso aqui parece sujeira de obra. Mas ainda não tá com os fios aqui, ó. Ainda não tá com aquele monte de fio. E esse não tem gás, né? Não tem gás. É verdade. Toda a zira tem gás. O a zira faz o quê? Cinco por litro, a gasolina sete conto. Aí o cara, quem paga vinte mil, não tem a grana pra tá botando gasolina sete conto. Vai encher um tanque do a zira que deve ser sessenta e tantos litros. Não enche, né? Não enche. Ou o cara enche ou faz a feira do mês. Exato. Sexto lugar agora, Fiat 500. Esse anúncio a gente até colocou ele aqui. A gente nem se preocupou em pegar outro. Velho, o cara fala que faz dezesseis quilômetros por litro, Fiat 500 Cabriolet, velho. Isso aí, isso é uma teteiazinha, né? Pra você que é um rapaz sofisticado, você que gosta de negócio diferenciado. Usa vocacinho, né? Velho, não. Isso aí é o cara que tira foto com Copa Stanley, com certeza. Aí você pega esse tapetinho vermelho que tem em cima dele aí assim, ó. Você abre ele, aí ele fica as duas alcinhas aqui na lateral. Ele fica parecendo uma caixinha do McLunch feliz, velho. Mano, isso aqui não parece... Não parece aqueles frutilis? Não, é napolitano. Nossa, é verdade. Aí, ó. É napolitano edition. Isso juntando com o câmbio Dualogic, velho. Você vai longe, viu? Motor aí tem fôlego com força, meu amigo. Aí, ó, o que você falou. Pronto. É uma caixinha do McLunch feliz com o interior de napolitano. Olha que legal. E o câmbio Dualogic tá ali, viu? É, tá. Tá ali, pra incomodar. Olha ele aí, ó. Olha lá. Presente na foto, meu amigo. Mano, assim, eu vou ser bem sincero. Esse é o tipo do carro que se um amigo chegar num rolê com ele, é... É melhor você fingir que você não conhece o cara. É. Ô, irmão, vem de quê? Vem naquele carro. Não, vem de Uber. Ele vem de Uber. Ele vem de Uber. Vem de Uber. Vem de Uber. Vem de Uber. Que carro você tem? Não tem. Não tem. Então, a pé vem de Uber. É, melhor. Mano, que tristeza, velho. E os caras ainda pedem 65 mil reais, velho. Mas, ó, de verdade, eu não faço nem proposta nesse aqui. Não, e o pior é que imagina se alguém paga, velho. O cara não pagou quanto, não. Paguei barato, 65 mil. Era o único dono, velho. O único dono. O 2014, velho. É ruim. Nossa. Era o único dono porque ele tá desde 2014 tentando vender. Achou outro trouxa agora, em 2022. Por isso que é o único dono, pô. Porque esse carro custava isso quando ele lançou. Quando era zero. Quando era zero. Ele tá anunciado também o valor de zero. Parado aqui, ó. Não sofreu nada. Nossa, meu Deus. Esse é ruim. Em sétimo lugar agora. Aí é coisa boa. Vai. Jeta 2.5. Esse daqui é aquele cara que fala assim, mano, vou comprar um jetão. Agora eu vou tirar onda. As duas primeiras coisas que ele faz no carro é socar no chão e engate. É. Pra puxar nem que seja, nem pra seja colocar aqueles carrinhos de mercado atrás e puxar o Tico Bandeirantes pra ir nos encontros vagues do filho. Põe o Tico Bandeirantes e vai no encontro vagues pra chegar lá e chorar boy no lugar. Ah, velho. Se você fala mal de maré, você precisa conhecer esse rapaz aí. Jetão 2.5. O dono de uma das manutenções mais caras do carro, velho, que eu conheço. Meu amigo, pra bater na manutenção aí, você tem que andar de Land Rover e blindada. Bicho, isso aí é um menino doente. Esse câmbiozinho é o 09G. Eu acho que é isso. Velho, isso aí é uma teteia também, viu? Você tem que... A primeira coisa, você vai comprar um carro desse aí, você leva ele pra benzer, pra vincir isso, alguma coisa e pega um texto e enrola ali na manopla do câmbio que tem que abençoar esse câmbio. E, velho, ele tem que durar até você terminar de pagar, porque se isso aí quebrar, já era, velho. Cabo. Ó, e esse motor aqui pra fazer, eu já vi, porque eu vi gente pedindo cotação na retífica projeto e tal, né? Um conhecido. Mano, é uma bomba pra fazer esse motor. Não, é delícia. Não vale a pena. É melhor você ir a mercado, achar um motor parcial com garantia e trocar. E vender o carro. É, cinco cilindros, né, pai? Já a referência já tá aí. Já tá aí. Pegou quem se ligou. O completo de suspensão a ar legalizado, tá pedindo 40 pau nesse lixo. Delícia aí. Que ano que é? Deve ser 2009. 2008. 182 mil que eu amo. Mano, juro, eu pago neste carro agora. 20 mil. Não pago. Pago 11 mil. 11. É porque a suspensão lá, se for boa, vale uns 8, né? É. Por isso, se der tudo ruim, eu venho da suspensão a ar por 7, o resto por peso e recupero, entendeu? Velho, isso é o famoso menino doente, velho. Você vai ter... É o futuro troféu de garagem. É um carro que ele não sai da sua garagem, tá quebrado, você vive mandando foto lá no Instagram, tem um jetão, andar não anda, mas tá na garagem. Mas tá na garagem. Tem foto, né? De final de semana faz foto lavando. Faz, faz. Empurra pra trás, bota perto da piscina, assa ali uma linguiça, um pé de frango, aí tira umas fotos, pronto. Pé de frango. É, cervejão na glacial, temperatura ambiente. É, sem temperatura ambiente. Não tem nem lugar pra gelar. Oitavo lugar, mano, um clássico. Não, isso é, velho. Chevrolet, não, Chevrolet, desculpa. Ford Del Rey, 1984, PR 5500. Eu não sei o que é o PR 5500, velho. É 5500, às vezes, f... É. Mano, olha o estado desse carro, não tem nada que presta. Nada, nada, nada. A roda de milho, sim, porque, ó, ele furou o carro pra 5, por 114. Ele, velho, o que ele gastou aí, dá pra ter reformado o carro. Dá pra ter reformado o carro. Olha o CHTzão, ó. Eita, aí tá bonito na foto. Rapaz, pra você que não quer ter filho, você quer continuar solteiro e não pretende ter um herdeiro tão breve, compra um rapazinho desse que é o melhor, é o melhor anticoncepcional que eu conheço. É melhor que fazer que Tominha isso aqui. O quê, velho? Não tem como. Não dá. Você não faz amor. Ele não tem como se reproduzir andando nisso aí. Não dá, velho. Imagina você, imagina assim, ó, o cara boa pinta, você vai lá no Tinder e tal, né, tocando ideia com uma mina e tal, e você fala que você vai buscar ela lá, abre a janela e vê o bagulho. O que ela faz? Apaga a luz. Não, é na hora. Apaga a luz, já era, o telefone já tá bloqueado. Quando você abre o WhatsApp, a foto já sumiu, irmão. Já sumiu. Só chega um tracinho e acabou. E pra você que deve estar aí pensando agora, ah, mas tem um Del Rey com uma pesão. Pode meter uma turbina? Pode. Um Del Rey turbo é exatamente igual a um velho que anda de skate. É exatamente igual, velho. Faz isso aí que você vai ver. Vai quebrar inteiro. Mano, olha essa frente, mano. E o cara ainda pede 5.500 reais. Ele tentou replicar o Mustang lá, ó, lá. Mano, Ford Del Rey 1984, gasolina tipo ouro. Tipo ouro. Ourina. Funciona, né? Rodas de Civic, carro forte e manutenção barata. Carro forte. Velho, o que que tem de forte nesse carro aí? Eu unia e ele foi forte, porque agora ele já apanhou muito, né, bicho? O que que o cara andava antes disso pra ele falar que esse carro é forte? É, um Schick-Combi, eu acho. Uma Towner. Mano. Não sei, velho, um Gugel BR-800. Uma Towner com motor fundido. No máximo, no máximo. Carro forte com CHT 1.6, ave maria, bicho. Não, escreva nos comentários, por favor. Elogios pro nosso amigo do Del Rey aqui. Em nono lugar aqui agora... Ah, o famoso Codorninha. Aridade. Codorninha, Codorninha. Olha só. Chevette Rete. Baixinho, bonito. Estrutura tá bonita. Tá bacaninha, bacaninha. Mas mole o pé, né? Mole o pé. Não, aí, velho, é sério. Tem uma história de Chevette. Uma vez eu saí com uma boazinha. E aí, porra, eu tava meio puta de grana. Eu falei, não, eu tava... Eu tinha o Chevette, né? E aí, tava chovendo pra caralho, a gente saiu e tal. Eu falei, ó, o Chevette ficou na chuva. Tinha garagem. Eu falei, ó, imagina que dentro do Chevette online, escutando o HBus, o HBus. Eu falei, imagina que isso aqui é nossa suíte hoje. Aí, ela olhou pro chão do carro assim e falou, é, pelo visto a suíte tem hidromassagem. O que tinha de água dentro do Chevette, os vidros chegam a estar amofados, velho. Olha lá, vamos falar, um Chevette bonitinho, mas, mano, é um Chevette, velho. Isso aqui é de papel, a gente já bateu um no autônomo, não sobra nada, mano. E esse não tem nem uma traseira mais. É, o nosso tinha traseira, virou esse. Nosso virou esse. Se bater esse aí, acabou. Não tem mal o que fazer. Tá inteiro o Chevette do cara. Não dá pra falar mal. Mas não parece uma codorninha? Bota a foda dele, velho. Deixa eu só ver todas as outras aqui, ó. O carro tá inteiro, ó. Tá inteirão, olha. A rodinha polida, bacana. Gostei. Mas, mano, a gente, a hora que vem aqui pra as fotos dele, que a gente fica perplexo. Não, mas é 22 mil reais. É caro, né? Não, mas tá pagando 22 mil em que aí? Deve ser as rodas. As rodas devem valer 20, não é possível. As rodas devem valer 20. Não, compra as rodas, vem o Chevette. É, tô vendendo as rodas com pneu e suspensão. O Chevette é brinde. Maracinho, olha isso. Toca-fitas Bosch Los Angeles 4. Eita, é o 4 já, viu? É o 4 já. É o moderno, é o moderno, é o moderno de 83. É tipo isso. Como que esse baseio dá valor? É, não sei, não sei. Aí, por último... Ah, não. Olha que coisinha bonitinha. 105 o pau no Opala. O Opala era o Musco ou o carro brasileiro, o SS. É, mas é o Musco ou o carro nacional, pô. O SS 4 cilindro. Mas muito Musco. Muito Musco. E o 4 cilindro é tão bom, que a primeira coisa que o cara faz é o quê? Aqui, ó. Esse aqui já fez, ó. Olha lá. Carro é SS 4 de chassi, por isso tá com 6 cilindros cadastrado no documento. Pronto. O cara já, ele já tira o 4, já bota o 6 cilindro e o próximo passo é escrever 6 CC. Que eu não entendo por que... Enfim. Mas é isso aí, ó. O Opala SS 4 é tão bom, é tão raridade, que não tem mais nenhum 4 cilindro. A raridade mesmo é os que ainda tem o 4 cilindro. Porque tudo já virou 6. Já virou 6. Como se a adianta só alguma coisa, né? O carro continua ruim. 105 pau. 105. E tirou 3 fotos horrorosas do carro. Olha isso. Não tem uma foto de traseira. Não tem uma foto interior, não tem foto motor. É, eu vou fazer proposta. Não, manda 30. Não, manda 30. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Não pôs foto? Falta batida a traseira. Falta batida. Eu vou mandar agora, só com muita dor no coração, tá? 22 mil. 22 mil foi muito. Você tá sugestionado pelo preço de Chevelle. É, pode ser. Sabe o que eu faria aí? O carro é 105 mil, eu pegava 5 mil conto, botava debaixo de um banquinho e botava pronto. Pode sentar em cima. 105 mil aí e o carro é meu. Véio, pagava 5. Só pelas rodas. Os pneus é bonito. É bonito. Os pneus é bonito. Os Hankooks ali valem alguma coisa. Não, 4 Hankooks desse aí já valeu em 5. Já vale um dinheiro. Olha, vou ser bem sincero. Faltou foto. Acho que esse aqui é o típico caso que a mulher manda o cara vender o carro. Aí ele fala, mano, vou lá, vou fazer um anúncio bosta, vou colocar um preço exorbitante, que é o que ele fala que o carro vale pra mulher, que é essa hora, quando a mulher vê esse carro anunciado, ela já tá pensando em entrada no apartamento, casamento, peça de casamento. Ela já tá fazendo plano. Você já se limpou com a mulher. A mulher já fica, eita, vou pegar esses 105 mil, a gente já vai fazer um festão, vai viajar, dá entrada no AP. E, velho, não vai vender nunca. Não vai vender nunca. É, o cara é esperto. Ele é sabido, sabido. O cara é sabido. Bom, Mojove, obrigado pela parceria, por ter vindo aqui. Valeu, velho. Galera, segue aí o Mojove, links aqui na descrição, certo? Vamos rachar o bico com os vídeos dele lá, que, mano, é demais. E quem quiser aproveitar agora pra ver, 10 carros, né, que tem motor, né, fraquinho, assim, Opala 4 cilindros, mas que bebe muito, que um Opala 4 cilindros bebe. E, dá uma olhada, assiste aqui, e os esportes para os membros aqui, bolinha pra se inscrever no canal, dá um pulo aqui na superstore, tamo junto, é nóis.